Olá galera, beleza? Mais um vídeo no nosso canal e dessa vez agora vai ser uma leitoa desossada, recheada e assada. Vamos fazer passo a passo para vocês. Assiste aí com nós, galera! Galera, então vamos agora começar a desossa dessa leitoa aqui passo a passo para vocês, beleza? E depois da desossa nós vamos fazer o recheio dela, eu já tenho ali o meu recheio prontinho dessa leitoa para nós, tá? Fazermos. Então eu vou abrir ela aqui, acabar de abrir ela aqui. Vamos lá! Leitoa é molinha, né galera? Olha que beleza! Então, ó, muito fácil, né? Aí vamos começar a desossinha dela aqui, vamos começar aqui com o pernilzinho e depois a gente vai subindo, tá? Tirando aqui, ó, já vai deslocando. Não tem muita dificuldade para quem sabe, né? Quem já é desossador já consegue fazer isso aqui normalmente, tá? Como eu não posso rasgar muito ela, como eu vou rechear ela, eu tenho que desossar com muito cuidado, com muita delicadeza, para ela ficar certinha, sem rasgar o couro, sem varar para o lado de dentro. Tá bom, galera? Aqui a gente vai... Cuidadinho aqui, aqui eu poderia trabalhar até sem luva aqui, mas não vamos correr o risco para não acontecer nenhum acidente. E a desossa, sempre é bom ter segurança nessa parte de desossa. que eu vou tirando o primeiro fêmur aqui, ó, né, ó, tirando o fêmur da leitoa, bem caprichadinho. Olha lá, ó, na juntinha, viu, ó, aí na juntinha e já vai. Ó. Primeiro ossinho tirado, jogando aqui embaixo aqui nas minhas caixinhas. Olha aí, ó. Então eu não vou desossar, galera, esse pezinho aqui, aqui o tornozelo, para mim não ficar muito mole na hora da gente assar, na hora da gente rechear ela, mas ela vai ficar certinha para ela ficar sentadinha depois, tá bom? Aí eu vou virar ela aqui agora, do outro lado para vocês. Vou virando para você ficar fácil, para vocês terem a visibilidade bem mais fácil aí para vocês, tá? Então, galera, beleza? Eu tirei aqui os dois fêmur, que descola a bacia, certo? Tirei os dois fêmur, descola a bacia. Vou descolar o filézinho mignon dela aqui, ó. Beleza? Aí, depois que eu descolar todo o filé mignonzinho dela aqui, aí eu vou para a parte, né, das costelinhas, vou riscar tudo ela aqui e vou vir descolando ela, beleza? Acompanha com nós aí. Isso aqui eu tenho que desloçar com muito cuidadinho, para nós não tirar o precioso que é da leitoa, que é o rabinho. O rabinho tem que ficar na peça. Então, eu tenho que deslocar ela certinha aqui, tá? Para ela ficar, ó, aqui, ó, já achei a juntinha dela aqui, ó. Ó, achei a juntinha dela aqui, beleza? Agora aqui é só acompanhar aqui o osso da bacia, né? Para a gente dar continuidade e partir para cima ali da parte da costelinha. Já eu mostro para vocês, tá? Como ficou essa parte aqui, do... Da parte que fica o rabinho ali, beleza? Olha só. Aqui, ó, puxei aqui. Aí o rabinho, ó, rabinho deixei ele aqui. Para na hora que a gente rechear ela, ela ficar enfeitadinha e bonitinha aqui com o rabinho. Beleza? Então, vamos continuar lá. Aí, galera, vamos que vamos. Já estamos, ó, já estamos, já, de um lado dela aqui, já estamos tirando. Lembrando, galera, que tem vários, várias maneiras de desossar, tá? Uma leitua. Não é... Não é esse meu jeito aqui que é o certo. O certo é ela ficar bem desossadinha, tá? Aqui eu vou separar a cabeça, tá? Como a cabeça também a gente não desossa, a gente deixa a cabeça com o ossinho para poder, né? A cabeça não precisa ser desossada, para a gente poder fazer o recheio. Depois e ficar certinha. Beleza? Aqui eu já tirei. Agora aqui eu vou virar ela para vocês. Aqui, virar ela de lado. Para mim trabalhar o outro lado dela aqui primeiro. Beleza? Aqui já tirei. Aí eu vou trabalhar esse lado aqui agora. Beleza? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto